Depois da agressão na rua ao agente, o motorista que não teve o nome divulgado pelo Depatran foi até o departamento de trânsito onde novamente fez ameaças. De acordo com Franciele Catusso Tamanho, chefe do setor de controle e fiscalização, a atitude do usuário, que já tem mais de 5 mil reais em multas, é recorrente. Essa pessoa já vem causando um certo problema para nós há muito tempo. Já teve problema com 90% dos meus agentes, mas a gente sempre busca resolver a situação da melhor forma possível aqui internamente. Causa a confusão na rua e depois ele vem ao departamento. A gente sempre, com o jogo de cintura, tenta contornar a situação da melhor forma possível para não gerar mais transtornos, tanto à família quanto aos agentes, a população em si. No Depatran, o homem sempre alega perseguição, porém, segundo Franciele, seu histórico prova o contrário. As multas são diversas em diversos locais da cidade, né? Sempre, assim, realmente não tem defesa. Estacionar em guia rebaixada, em cima de faixa de pedestre, né? Ou não o uso do cinto de segurança. Então, são coisas que os nossos agentes, eles estão aí para trazer segurança e organizar o trânsito da nossa cidade. Estão fazendo o papel deles, né? A gente ofereceu, sempre oferecem, todas as vezes que ele vem ao departamento, oferecemos a opção dele se defender também, né? Daquela autuação. Ajudamos ele a fazer a defesa da autuação, né? O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Foi feito um boletim de ocorrência, né? Temos testemunhos que estavam no local, né? E aí, agora, segue o procedimento da polícia. Agressões a agentes do Depatran são comuns no dia a dia. Infelizmente, quase todos os dias eu tenho agentes que sofrem agressões verbais e muitas vezes até mesmo ameaças no exercício da sua função.